Gente, isso aí é só um começo, você já compartilha, já avisa para a colega, tá? Quando for de 2 horas e ponto, 14 horas, a gente está soltando um vídeo sobre esse esfrizador e com maiores informações para vocês, tá bom? Então já vai compartilhando, vai passando para as colegas, porque vai vir muita coisa que você vai ver. Então, hoje, 14 horas, tá? Vai soltar o vídeo explicando sobre esses esfrizadores. Pronto, gente, para vocês verem aí a qualidade do esfrizador, o acabamento, a qualidade é do mesmo jeito das peças de resina, das peças de alumínio. Eu posso fazer a cor que eu quiser, ok? Frieza, frieza, eu vou mostrar para vocês esfrizado, tá? Eu estou só mostrando para vocês aqui a qualidade dos esfrizadores agora que vocês vão ter sem quebrar E mais barato do que preço de resina, isso eu posso garantir para vocês, tá? E frisador que vocês que acham aquele problema de quebrar ruim, pronto, agora vocês vão ter frisador que não quebra.